Olá, está no ar o informativo TV Alese. A Secretaria de Estado da Saúde informou que a população sergipana de 9 meses a 59 anos já pode procurar as unidades básicas de saúde para se vacinar contra a febre amarela. Crianças de 9 meses a menores de 5 anos devem receber a primeira dose e agendado reforço aos 4 anos. Já crianças maiores de 5 anos que receberam a primeira dose, mas ainda não receberam o reforço no período correto, devem ser vacinadas novamente com mais uma dose da vacina. Para pessoas de 5 anos a 59 anos que não receberam nenhuma dose, a orientação é ser vacinado com dose única. Gestantes não podem tomar a vacina e indivíduos com mais de 60 anos devem ser avaliados pelo profissional de saúde. E o caminhão da Caixa Econômica Federal está em Lagarto, no interior sergipano, para prestar atendimento à população da região. A unidade móvel que está instalada no estacionamento da Praça da Piedade, em frente à Igreja Matriz, no centro da cidade, funcionará até o dia 13, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 3 horas da tarde. A unidade presta os mesmos serviços de uma agência, com atendimento aos beneficiários dos programas sociais, concessão de crédito, senha de beneficiários do INSS, abono salarial FGTS, auxílio na utilização de aplicativos da Caixa, desbloqueio do cartão e também senha de contas, entre outros serviços. E agora a gente fala da Anvisa, é que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um novo tratamento para pessoas com obesidade ou sobrepeso. Ele chama o IGOV, é uma injeção utilizada em conjunto com uma dieta hipocalórica e a prática de exercício físico intenso, a fim de melhorar o controle, perda e manutenção de peso. O aval concedido pela Anvisa foi baseado nos resultados dos programas de ensaios clínicos, que revelou que pacientes usuários da substância chamada semaglutida atingiram uma perda de peso corporal média de 17% em 68 semanas, contra 2,4% do grupo de controle que recebeu doses de placebo. O informativo TVAlese fica por aqui, siga a TVAlese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram pelo arroba TVAlese 5.2, no Twitter arroba TVAlese e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho